11 horas 24 minutos, já estamos de volta ao vivo para a Marcele lá do Santa Eteovina, para o Felipe da Colônia Oliveira Machado e para a Kátia que faz aniversário hoje, aquele abraço especial do programa agora. Todos os três fiquem atentos a uma dica da Marcella Asmar. Pois é, Amaral, eu tenho aquele recado especial para quem está aí em casa e agora eu vou falar com você que está aí nos assistindo. Eu quero te dar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unique. Faça sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo. A partir de R$ 139,00 mensais. É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode. Não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unique pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. E na Unique tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Pigue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez. Venha para a Unique e melhore de vida. Porque aqui você pode. Amaral. 11 horas 26 minutos. Hoje pela manhã, mais uma tubulação da Manaus Ambiental se rompeu na Avenida Rodrigo Otávio. Isso causou um sério transtorno para o trânsito daquela área da cidade. A Tatiana Sobreira passou por lá, acompanhou tudo e traz para a gente agora todas as informações na tela do Agora. Olá, Tatiana. Bom dia, Amaral. Hoje pela manhã, comumente aqui entre Zona Leste e Zona Sul, precisamente na Rodrigo Otávio, ligando ao Distrito Industrial, o trânsito sempre fica complicado. Mas hoje, por volta das 6h30 da manhã, o trânsito piorou. Devido ao rompimento de uma das tubulações de água daqui do local, Segundo as informações daqui dos funcionários da Manaus Ambiental, que já se encontram no local, o acidente foi ocasionado devido à pressão da água que estourou o cano que faz o abastecimento daqui da água de toda a região. Lá do Coroado, a adutora do Coroado, devido à pressão e o recapiamento da Rodrigo Otávio, o nivelamento da rua, a pressão que vem de cima com o volume de carros e a pressão da água que vem de baixo ocasionou esse acidente. Segundo a própria Manaus Ambiental, mais ou menos por volta de meio dia, o problema será solucionado. E o trânsito, com informações da Manaus Trans, também já está controlado. Mas o fluxo, a gente pede atenção. A água ainda se encontra na pista. O que é que eles fizeram? Fizeram uma ligação, Amaral, de um bombeamento d'água para poderem eles trabalharem. Isso faz com que a água que seja jogada aqui na rua dificulta ainda um pouco o acesso para quem trafega no local. Tatiana Sobreira, diretamente para o agora. Obrigado, Tatiana. As informações do trânsito da General Rodrigo Otávio, zona sul da capital, mais uma adutora que se rompeu. Deve estar prejudicando muita gente ali pela zona sul, Japinho, principalmente, que recebe abastecimento por meio dessa adutora. A previsão é que daqui a meia hora o problema seja resolvido e a água volte a ser bombeada para toda essa área. Portanto, você que está aí no Japinho, principalmente, fique atento, qualquer necessidade é só ligar para a Manaus Ambiental se não for respondida a solicitação que você liga aqui para a gente que a gente perturba até umas horas, que aí eles resolvem. Vamos falar de comunidade. Olha, na tela do programa, agora, nós vamos destacar a denúncia de moradores do Monte das Oliveiras na zona norte da capital. Nossa equipe esteve por lá, mostrou problemas de infraestrutura muito complicados. É no Jorge Teixeira ou é no Monte das Oliveiras, diretor? Jorge Teixeira? Então, vamos para a terceira etapa do Jorge Teixeira, lá na zona leste da capital. É de onde vem a denúncia da comunidade de hoje no programa agora. Tatiana Sobreira passou por lá e mostra na tela do programa qual é a situação. Coloca aí, diretor. Voltamos novamente ao local. E o que encontramos foi isso. A rua, hoje, está assim. A tubulação solta pela rua, porque a prefeitura também passou no local, já começou uma possível pavimentação, o início de uma pavimentação. Esse dilema que parecia, assim, um sonho realizado para todos daqui do local, a realidade, segundo os próprios moradores, é outra. Que vão contar aqui para a gente do que está acontecendo. A prefeitura chegou, dona Valdimã e parece que a realidade é outra. Não vai solucionar o problema? Porque eles falaram que vão chegar à metade, outros já falaram que vão descer. Ninguém sabe quem fala a verdade. Porque a primeira vez que trouxeram, desceram com o trator, quebraram a tribulação toda, ficou um rio isso aqui. Aí, como vocês veem, como está de lama. Vocês querem, além da rua, pavimentada, o sistema de drenagem, de esgoto? De esgoto, porque não é só eu que moro aqui, todos os eleitores moram de lá, através de lá para cá e daqui para lá. O senhor estava até capinando aí, né, mestre? Fazendo aí a retirada daí. Tem cobra aí no local também? Tem bem nesse capinho, cheio de cobra aí. Ei, dá uma filmada aqui embaixo de cá. Vamos lá mesmo. Marau, vamos andar aqui. Vamos embora, gente. Rapaz, não tem chuva, mas o aguaceto está grande. Arrebentou, foi tudo aqui. Eu estou vendo os canos. Segue aqui comigo, Marau. Olha só o acesso para chegar ao local. A dificuldade. Então, onde é que vem essa água? Lá de cima, da multa. Faz esse lixo tudinho. Dá uma olhada aqui atrás de cá. Então, assim, os canos que foram quebrados, devido ao serviço que a prefeitura está executando, fica dessa forma aqui, mesmo em dias de verão? Fica direto. Olha aí como é que fica aqui. Minha... Eu já tirei dois reis. Isso aqui já agora, dessa chuva que deu, agora, essa última vez que deu, ficou lá de baixo, aí ficou tudo assim, ó, desse jeito. Como não tem para onde escorrer... Não tem para onde escorrer. Aí a única solução é a gente fazer a limpeza só e ficar água ali. A água chega a essa altura aqui. Isso, essa água que o Franklin está mostrando aqui, que está debaixo das casas, são águas de uma pequena chuva que teve de 10 minutos agora, recentemente. É a chuva que deu, ficou desse jeito aí. Vocês estão com medo de que eles não concluam, só fique pela metade? É, não concluir o restante da rua que está aí. Porque se eles não forem fazer até terminar, pelo menos fazem o rip-rap para a gente não ficar nesse alagado, nesse sofrimento. Para a gente poder... Amaral, vamos lembrar aqui para o telespectador que pela primeira vez está acompanhando a situação da rua Carauaçu. Aqui nesse local... Vamos andar aqui comigo, Franklin? Vamos lá, gente. Aqui nesse local, nós entramos até dentro de uma banheira para mostrar que quando em dias de chuva, a criançada ficava aqui na beira do Igarapé. Vamos embora comigo? Parece que a novela ainda vai continuar aqui, né, meu amigo? Vai, porque aqui não mora nenhum político. Se morasse político, isso aqui ficaria mais ou menos parecido com a Pirarucu, que fizeram até calçamento. Mas para vocês... Carauaçu é aqui próximo, né? É aqui próximo. Até calçada foi feita na rua. Mas aqui, eles não querem passar desse pedaço, porque dizem que aqui vai ser outro pessoal que vai fazer aqui. Se eles não fizeram agora, não vão fazer depois. E tem outro... Aqui é o final. Pode continuar falando? Aqui é o Franklin. Mostra o final da rua é aqui. Se você mostra para o lado de lá, é onde a prefeitura ainda não trouxe os tratores, que é aqui perto, né, da beira do Igarapé. Exatamente. E o que a gente está querendo é isso. Porque não adianta fazer metade da rua que o mesmo imposto que as pessoas pagam lá, nós pagamos aqui. Bem, Amaral, mais de 50 famílias moram aqui nessa rua. São famílias que esperam a conclusão daqui, dessa rua, e quem sabe também a solução vai passar para o lado de lá um outro dia. Amaral, retorno contigo. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações. Coloca imagens aí, permanece com as imagens da rua Carauaçu. Eu tenho alguns problemas aqui que precisam ser esclarecidos. O primeiro deles é quanto ao rompimento das tubulações na rua Carauaçu, que, infelizmente, eu já comentei isso aqui diversas vezes, não há uma ação conjunta da Manaus Ambiental e a prefeitura no momento da implantação dessas infraestruturas. O que acontece, meu amigo? Tem que passar o trator para fazer um recapiamento para poder entrar o asfalto. Não tem como fazer isso sem o trator entrar. Como a tubulação está instalada na superfície, vai quebrar porque a Manaus Ambiental não participa desse trabalho fazendo o corte da água. Tinha que cortar a água para poder fazer esse trabalho e depois religar. Como isso não acontece, o que a gente vê é que logo depois que o trator passa, ocorrem esses vazamentos e não é privilégio da rua Carauaçu. Quanto à conclusão da obra, não tenho dúvida de que não vai parar pela metade. Já começou e precisa terminar. É uma questão de tempo. O morador precisa ter também paciência. Não se asfalta uma rua da noite para o dia. Ainda mais no caso da rua Carauaçu, que precisa de um trabalho de drenagem da água da chuva. Então não adianta pressionar para correr com tudo. Tem que fazer direito. E para fazer direito leva algum tempo que é exatamente para a instalação de toda a tubulação para drenar a água da chuva. O que a gente não quer é que seja feito de qualquer maneira e que daqui a pouco a gente volte à rua Carauaçu e mostre a buraqueira tomando conta. Os moradores esperaram tanto tempo para ter o asfaltamento e a dignidade de ter uma rua muito bem planejada e asfaltada que não é para também sair correndo com as coisas e fazer o serviço de qualquer maneira como a gente já mostrou aqui. É claro, o Distrito de Obras... Distrito de Obras falou, diretor? Vai terminar, não é isso? Exatamente. Então eu estou falando aqui aquilo que o Distrito de Obras já tinha confirmado para a nossa equipe. Quer colocar então? Coloca aí, diretor, o que disse o Distrito de Obras o responsável por essa obra aí ressaltando a importância de terminar o serviço? Na tela do agora. Sr. Gerson, o que vai ser feito lá na Coraua Sul? Nós vamos fazer a pavimentação asfáltica todo dia que é a nossa parte. Vamos deixar tudo joia lá para o pessoal não reclamar mais. Tá certo. Chega até então o final da rua, né? Até o final da rua, próximo ao Guarapé. Sr. Gerson, o que vai ser feito lá na Coraua Sul? Tá bom. Está explicado pelo Distrito de Obras o serviço que precisa ser feito. Agora é importante também a gente destacar uma questão. Essa é de suma importância. Pessoal, está ocupando a beira de Igarapé. Eu vi muitas ocupações, muitas casas irregulares ali. Então é muito complicado ficar cobrando o serviço público em uma área de invasão. É difícil, pessoal. É por isso que eu não sou a favor de invasão. Porque a prefeitura precisa dividir forças em ruas de cidadãos que já pagam o IPTU há tanto tempo para ter que dar infraestrutura em áreas ocupadas de maneira irregular. É por isso que eu sou contrário. Então é uma situação complicada. Quem paga seu imposto tem direito a ter sua rua asfaltada e a gente cobra isso aqui. Agora, quem ocupa irregularmente tem que ter paciência porque as coisas também não são assim como todo mundo quer. 11 horas, 36 minutos, feito o registro na tela do programa da comunidade. O que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento? Muito bem, 11h36, Márcia Lasmar trazendo mais uma dica para você que está em casa acompanhando a gente na tela do programa da comunidade. Amaral, preste atenção nessa dica que eu tenho para o pessoal aí de casa. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas com o Imecapsilut? Agora é possível. Imecapsilut, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsilut é diferente, ele é o único a unir cápsulas e creme e só o Imecapsilut age de dentro para fora e de fora para dentro. Imecapsilut e creme age diretamente nas gorduras mais resistentes, reduzindo as medidas e a celulite, diminuindo o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Imecapsilut e cápsula agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme. Imecapsilut atua diretamente na gordura localizada, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsilut. Comprove você também, Imecapsilut. Mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecapsilut em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapsilut tem a garantia de qualidade DIV com Farma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Atmar. 11 horas 38 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigado pela audiência. Continue participando com a gente. Quero receber as fotografias aqui, hein? Pode mandar pelo 8177296. Está criançada e do pessoal que daqui a pouco vai dançar forró com a gente. Quero mostrar antes da banda começar a tocar aqui com a gente. Viu, diretor? Está recebendo aí as fotografias? As selfies? Tudo? O que que é? Já tem? Já tem? O pessoal já está mandando. Olha esse penteado especial aqui. Meu sonho de consumo, diretor. Como será que ficaria, hein? Daqui a pouco vou pedir para o Gesiel fazer uma montagem aí. Eu acho que ia ficar legal, hein? Um penteado desse aqui. Vai passando aí, Ricardinho. Vai passando aí. Olha aí, rapaz. A criançada que também comemora. Família inteira. todo mundo na tela do Agora mandando a foto para a gente. Ficou legal essa selfie. Olha aí, todo mundo na frente da TV, a criançada acompanhando o programa agora, o programa da comunidade. Obrigado pela audiência. Todo mundo juntinho com a gente, a criançada responde mesmo, hein, diretor? Vai passando aí. Essas aí estão dançando forró, hein? Essas aí estão dançando forró. Está todo mundo bacana, reunido ali na frente do programa. Olha ali. Lá naquela tela, diretor, lá na TV, volta aí, volta aí. Está o Belchior, essa foto é de ontem, hein? Volta lá, volta lá. Essa foto é de ontem. Daqui a pouco eu mostro mais. 11 horas e 39 minutos. Vem comigo aqui, Natan, que a gente vai falar agora de um dos maiores eventos do Brasil quando a gente fala de samba. E para falar sobre o Samba Manaus em mais uma edição, está aqui comigo a Dayana Pereira, diretora de marketing da Fábrica de Eventos. Bom dia, Dayana. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Mais um ano, começando hoje a Maratona do Samba. Dei uma fugidinha do Sambódromo para vir falar das novidades para vocês. Você sabe que ontem eu estava conversando por acaso com um amigo e ele disse, rapaz, esse Samba Manaus deu certo mesmo. O evento para dar certo. Tem outros que começam e daqui a pouco todo mundo esquece, mas esse ficou e já faz parte, né? Da cultura, do calendário de eventos do povo amado. Já, Manaus incorporou esse evento no coração, assim, graças a Deus. E esse ano ele vem, ele está lindo, o palco é imenso, é uma estrutura jamais vista aqui na cidade, tudo novo, grelhando um LED gigante que a gente estava lá até de madrugada para trabalhar. para que logo mais a partir das 20 horas a maratona do Samba comece. E depois da manhã ainda continua, né? O diretor está falando ali dentro que você é a única pessoa que passa a madrugada inteira trabalhando e chega aqui na frente da TV com essa postura e com esse sorriso, olha. Obrigada. A gente tem que ajudar, tem que colaborar também. Vamos falar das atrações esse ano que já estão aqui também na tela? Verdade, são sete atrações hoje na sexta-feira, são 13 no total e seis amanhã. Vamos ver se eu lembro de todo mundo. Vamos ver. tem jeito moleque, tá na mente, imagina samba, mumuzinho, sorriso maroto, os travessos e fechamos com revelação. Amanhã começa a maratona com Péricles, Tiaguinho, Raça Negra, tem o Café da Manhã com o Xande na Harmonia do Samba que a galera já se prepara para ir de óculos. Temos, gente, é tanto nome que eu estava mexendo ontem, vamos lá, Péricles, Tiaguinho, Raça Negra, Harmonia do Samba, Pixote, fechei? Já falamos Tiaguinho, Harmonia do Samba, já falamos todos. 13, né? É que está dividido agora. Você falou maratona, eu lembro que ano passado nós mostramos aqui que o pessoal se prepara mesmo, vai para a academia, faz um treinamento especial para poder aguentar esse pique. É muito samba, né? É muito samba, a área VIP está maravilhosa também, tem o Open Bar, eu falo que tem que aguentar o pique do samba, o pique do Open Bar e está ótimo para o outro dia de samba, né? Samba Manaus, a maratona é assim. E termina no sábado com esse café da manhã tradicional, o Xande já participou acho que de mais de 10 edições, está voltando agora com a gente, é uma coisa impressionante. Quem aguenta dos nossos amigos da imprensa ficar até a entrada do Xande no sábado, comprova isso ao vivo e a cores, é muito interessante, a galera tira o óculos de sol e ainda continua e embarca de novo no samba. Eu tenho uma dúvida, ainda dá tempo de comprar ingressos? Ainda dá tempo, as vendas online já se encerraram, mas ainda restam ingressos no estande da fábrica de eventos, no Amazonas Shopping, na loja da fábrica, no Shopping Cidade Leste. Ingressos de pista, área VIP e acho que ainda restam alguns passaportes do Camarote Stage, aquele espaço mais privilegiado para quem quer realmente ficar dentro do palco. Eu vou te explorar um pouquinho, convida quem está em casa aí para participar. Gente, por favor, ainda dá tempo, apesar da galera já estar lá, eu acho barato isso, a galera curte, já chega cedo, já quer saber o que vai acontecer, por onde que entra, então estão todos convidados a participar do maior evento de samba do mundo, 14ª edição, vá, confira, porque vocês vão ficar encantados. A gente fez tudo com muito amor e carinho para vocês, espero vocês lá também. Bacana, Dayana Pereira, obrigado pela participação no programa. A gente vai para o intervalo, claro, com o Samba Manaus na tela do Agora. Até já! E a gente dá choque de alta voltagem. É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa fé de te amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Tá doida pra fazer amor Escondidinho pra não dar calor Tá doida pra fazer amor